Oh let me know where you wanna go, I can be the one trying to let you know Oh let me know, don't let me go, I can be the one for you, don't let me know Kevin De Bruyne, William, Vibe, ótima bola enviada pelo William, chance pro Martial Tá lá galera, 1 a 0, Marshall, vamos lá na Gamers, vamos que vamos Que golaço, mano Olha Thiago, talvez tenha sido primeiro É, eu fiz isso hoje, né? Você viu que no final do vídeo mostrou até meu pé Tá lá galera, bora, vamos lá na Gamers Tá lá galera, mais um, Agüero, vamos lá na Gamers O cara apertou pausa de novo, mano Eu conheço esse cara, eu já joguei com ele, Diogenes Skills Se pá, eu joguei campeonato com esse maluco Goiânia É, o nome não é difícil não Nossa, o cara já quitou, cara, com 3x1 Vamos lá, vamos Meio colocado do outro lado Escanteio E a bola saiu pertinho da linha de fundo Martial Para passar frente Agüero Vamos lá na Gamers, 1 a 0 galera Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo Para desmontar a tática do adversário Ah, eu, nossa, acostumei tanto com as piriqueta, cara Que para mim mudar Eu acho que a única coisa que eu mudaria Tirado é o Manolo e os colocaria o Sérgio Ramos Tots Eu não, acho que eu não mexeria mais não As piriqueta e Sérgio Ramos Ambos da Espanha 2x0, Martial Vamos lá na Gamers 2x0 galera Ruma a semifinal O time envolveu completamente a defesa O time vai jogando como um reloginho Boa troca de passes Agüero Chance pro Agüero 3x0 Vamos lá na Gamers Vê Bruini E o 19 galera Que jogadores que a gente vai comprar no começo do 19 Será que vai ser aquele absurdo de preço Que nem foi esse aqui, mano No 18 Golaço, golaço, golaço Vacilei Será? Impressionante Hora do segundo tempo No segundo mata-mata Do footchampions Vamos que vamos Já deu para os adversários se conhecerem Vai fazer o giro Nossa, meu É o jogo que eu tomo, caramba Com 46 minutos Tava 3x0 O jogo tá 3x2 O goleiro se desespera Nossa, Samore Esse Fifa Tem uma jogada Que todo mundo sabe Que o cara vai fazer Você cai Tão a mão de Deus Ele teve muita de verdade pra cabeça Então a gente cá Bem-lhe Bem-lhe Sócrates Tá lá, galera Pegou na trave de novo essa meleca O time passa a frente Com justiça, Caio É o que a gente esperava, né? Era assim, Tiagão Eles estão muito mais à vontade em campo É, o AQ Mas ele tá falando em forme, né? Tem as pelicueta As pelicueta ouro Acho que ele tá baratinho, cara Mas tem que ter saída rápida Tem que ter compactação E armação de jogadas Com os meias por dentro Tá lá, 1x0, galera O Willian Vamos lá, Gamers Vamos lá, Gamers Rumo à final Vamos lá Placar inaugurado no comecinho E quem demorou pra estacionar o carro Perdeu essa Já era, Caio Não tem problema, Tiagão Vai ter mais gols por aí Esse começo de jogo Golzinho chorado de carrinho Pode ser perigoso Vamos ficar de olho Lance perigoso Pro Agüero Tá lá Tá lá Agüero 2x0 Vamos lá, Gamers Vamos lá, Gamers 2x0 Muita classe nesse chute, Caio Ribeiro Muita consciência pra bater na bola também Jamie Vard Olha o Albameyang Por chutar daí E tá na rede Gol É o jeito mesmo É o jeito mesmo Tá vendo aquelas três tracos Fica maior assim Quem sabe Papai Noel Completamente fora de boas Essa paradinha 3x1 3x1 Tem 21 minutos Jogo tá bom pra gente Rumo a final Que golzinho Que golzinho Eu tava com 4x1 4x1 Eu tava com Com o Vander Sa No gol Aí veio o Bungovic Como tá no final do fim Eu peguei ele Coloquei no DNA Pra trocar com o ídolo Pra ganhar um pacote lá Não ganhei porra nenhuma O que eu coloquei lá Eu coloquei Perdi 200 caras Ele sabe o que faz 5 galera 5 Vamos lá Aranemers Levitamas Grande Levy E aí Levy Salve Meu parceiro Tamo chegando Aí Levy De pouquinho em pouquinho A gente vai aparecendo Cara Que da hora Martial Mandou a bola E toma lá 6x1 No primeiro tempo Galera Vamos lá Aranemers Pena que você torce pro Grêmio Olha o que está acontecendo Com o placar Olha que humilhação 7x1 galera No primeiro tempo O cara não vai quitar não Então Então tá aí galera O Levy acabou de colocar Aí pra gente Ou eu estou enganado O cara quitou Não sei porque O cara quitou Agora que eu gostei De fazer gol Acho que eu perdi 5 jogos 5 ou 6 jogos Na Meu Deus do céu Ai Zico Maradona Gulit Firmino Salah Som Pelé Ai meu Deus do céu É Desaili né Não sei o nome do cara Seja Roberto Valência Agora Agora pior Se eu ganhar também Vai ser lindo né Ganhar de um time desse Vê se o cara é pro player galera Qual que é o nome do cara Ah ele deve ter colocado Lista de jogadores né Sejam todos muito bem vindos Para esta transmissão especial Eu sou Thiago Laeffer E vou acompanhar Tinha que mudar alguma coisa Tem que mudar alguma coisa aí Tá sem marcação E ele vai avançando Ah não Sobrando bola não né Fih Sobrando bola não Ele tem um goleiro fraco Vou ter que estar de fora da área então Placar inaugurado no comecinho E quem demorou pra estação É somo cara Se deixar chutar Qualquer um desses jogadores aí É caixa mano Mas a bola pipocou ali ó Olha isso Aí ele pega Ele girou em cima Daquice de coita Eu vacilei Ah não dava pra chegar não Tá 1x0 Mas eu perdi várias oportunidades De fazer o gol aqui Sabe que aquele jogo Bugado né mano Vamos colocar nosso mito Grande mito Lozano Só né Só tenho ele Vamos lá Com 30 minutos 30 minutos Eu vou jogar esse time Tudo pro ataque Se eu tomar mais um Então é imediato Arrancada é boa E pode ser perigosa Lozano Martial Fernandinho Ah não domina Primeiro filho Tá lá galera Empatamos o jogo Vamos Lara Gamers Vamos Peca e 60 Que esse é seu Só você chegar Eu faço gol É nóis Nunca mudou isso De como os times Vão reagir a isso Tiagão Se eles vão querer Colzinho daquele jeito né Sofrido Fica esperto Que vem o replay do gol Por aí Mais um passe certo Pra ele Tá pegando fogo Jordi Alva Não dá pra perder Ah não mano Olha o gol que eu tomo velho Eu tomo na marcação O cara mandou calar a boca Não ainda Mandou que me down Ixi mano O cara com time dele Senão ela cantou antecipado É muito pequena Pior hein Jogs Olha o gol Ai meu Deus do céu Tá lá Tá lá Vamos Lara Gamers 2x2 Vamos 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 que vamos Vamos que vamos Estamos no jogo Vou deixar o time no ataque galera Não vou mudar não Eles já estavam amassando os caras Caiu O gol era questão de tempo Um prêmio pro time Que tá atacando mais E criando as melhores Bola enfiada no capricho pra ele Bola enfiada Chance pro Martial Tá lá Vamos Lara Gamers Vamos galera Viramos Boa Viramos galera 83 minutos Se eu pegar essa bola Não vai sair mais do meu pé essa bola Colocar retranca agora Retranca total Pode sim ter sido o gol da vitória Tiagão Mas o time não pode se desorganizar em campo Senão vai sofrer pressão Mende Ah entregando a bola assim Aí fudeu tudo Olha mano Parece que o meu jogador para Até o cara fazer o gol Não é possível Olha só Que mentira Agora acabou É campeão galera É campeão mais uma vez Vamos Lara Gamers Vamos Se consagrou Teca Brigadão Teca Só foi você chegar O jogo tava feio Você chegou Nós viramos JP Gamers Salve Salve Chegou na hora Na hora de erguer a taça Aí galera Boa Vamos que vamos Mas a gente vai continuar Na live ainda galera Vou sair da segunda divisão Pra primeira agora Você vê aí a fila dos jogadores Que vão seguir caminhando Vamos lá E vai erguer a taça É o momento que todo mundo Está esperando Quem que vai erguer Lozano? Eles vão se aproximando Pulando Se arrumando em volta dela Vai chegar o grande momento Que o torcedor tanto espera Está de achar ainda Pô de gamba Você viu o time que eu peguei mano As peliqueta É campeão É campeão Vamos lá Vamos abrir o pack Eu sei que não vai vir nada né Mas Vamos que vamos Pack Oh let me know Where you wanna go I can be the one Trying to let you know Oh let me know Don't let me go I can be the one for you Don't let me know O que é que é que é que eu não sei